E galera, estamos aqui no Blox Roots e nesse vídeo eu vou revelar dois novos códigos, mais todos os códigos atualizados aí para iniciantes. Também, galera, a gente vai revelar três códigos frutas para vocês. Se prepara, porque esse vídeo vai estar top demais. A gente vai estar revelando aí os ganhadores, tá galera? É isso mesmo do vídeo de ontem. Então, se prepara, assista o vídeo até o final, não pula nada. Porque também agora a gente vai ensinar para vocês como estar resgatando o Robux. É isso mesmo, galera. Usando o meu código promocional. Então, vem comigo rapidinho. E galera, o Stapets está com promoção incrível, onde você vai conseguir utilizar meu código promocional Patricio Games e ganhar 10 Robux e um animal de estimação do Adopt Me. E o animal de estimação, galera, você consegue vender e comprar, tá? E está conseguindo aí uma grana extra para vocês aí comprar seus Robux, beleza? Eu já vou vir aqui rapidinho aqui em Robux para me estar resgatando meus 10 Robux e meu animal de estimação, né? Então, é muito fácil usar meu código promocional, galera. Vocês podem ver que tem Robux aqui em estoque. É só vocês colocarem aí Patricio Games. Do jeito que está aqui, galera. Patricio Games está vendo aqui, você vai ganhar 10 Robux. Então, vamos clicar aqui em comprar. E aqui, galera, você vai estar escolhendo Robux Fast Pass ou Robux Game Pass. Aqui você recebe instantâneo, tá, galera? Mas eu vou estar clicando aqui em Robux Game Pass, beleza? Cliquei aqui, cliquei em continuar. Então, é só vocês colocarem seu nick do Roblox. O meu é Princesa Landerline Bloxfruits. Vai aparecer aqui, você vai estar vendo aqui a sua skin certinho e seu nick, beleza? Então, cliquei aqui, cliquei em continuar. Então, eu vou estar clicando aqui que é a minha Game Pass, beleza? E vou estar escolhendo uma das Game Pass aqui, beleza? Eu tenho duas. Vou estar clicando nessa aqui que é as mais que eu compro, beleza? E se vocês não têm a Game Pass aí criada, é só você estar vendo esse vídeo que ele vai estar ensinando passo a passo aqui, bem rapidinho, para você estar criando sua Game Pass. Então, eu vou estar editando a Game Pass aqui, tá, beleza? Rapidão, ó. Então, você vai ser transferido para essa página aqui, para você colocar o valor, beleza? Então, eu vou colocar aqui, 729, beleza? Vamos colocar 729, beleza? Coloquei aqui e vou colocar em salvar alterações. Vou vir aqui de novo e vou clicar em continuar, beleza? Cliquei em continuar e pronto, galera. Então, os Robux vai cair aí de 5 a 7 dias, beleza? Depois que você resgatou seus 10 Robux, é só vocês virem na rodada aqui. Aí é só você estar girando aí a sua rodada. Você vai estar ganhando um patch incrível, igual eu ganhei aqui um patch brabo, tá? E se você quer comprar Robux, é muito fácil, é só você clicar nesse mais aqui, tá, galera? Clicou nesse mais aqui, você vai ter várias opções para adicionar saldo. Tem aqui o Pix, tem aqui o Nubank também. Lembrando que o link dos tapetes vai estar na descrição e também nos comentários fixados. Vem e aproveita. Então, é isso. Vamos continuar esse vídeo incrível, porque a gente vai estar iniciando como? Girando aquela frutinha, né? E aí, em seguida, a gente vai passar os códigos para vocês, tá, galera? De frutas aí, que eu sei que vocês amam, beleza? Então, ó, a gente não grava vídeo assim, começando à noite, tá? Mas hoje aí, como eu estou um pouco atrasado aí para postar esse vídeo para vocês, a gente começou meia-noite, mas meio que já está amanhecendo também, tá? Então, vamos vir rapidinho aqui, beleza? Vamos girar aqui para a gente ver se a gente pega uma fruta boa. E lembrando que tem uma galerinha aqui para estar fazendo trade aqui, que são ganhadores aí, tá, galera? E eu quero estar aproveitando aí para mandar um salve para eles, beleza? Salve aí para os ganhadores aqui, ó. Tem aqui o Goku, tá? Tem aqui também o Calvo e tem aqui o Messier, Raichu. É um negócio assim, tá, galera? São ganhadores aí, a gente vai estar entregando já, já, beleza? Vamos girar aqui, vamos ver se vai pegar uma fruta mítica. Beleza, veio sombra, que é isso? Ah, não, não acredito, galera. Olha isso, uma fruta sombra. Peguei aqui uma fruta mítica, já vou soltar aqui para a galerinha. Vou subir aqui, ó, e vou soltar. Vamos ver quem vai pegar, soltei. Pegaram? Quem pegou? Quem pegou? Tá no chão, tá no chão. Pegou o Calvo, pegou aí a fruta sombra mítica, galera. Então, comenta aí, Patrício Humilde, quem é que faz isso? Gira uma fruta mítica e já solta para a galera. Quem sabe aí eu sou bugador aí dos ioles. Eu consigo bugar os ioles e pegar muita fruta mítica. Então, vamos lá, vamos mandar um salve para eles aqui, rapidão. Já mandei aqui o salve para ele, galera. Agora sim, vamos ver quem vai vir trade comigo. E eu tenho que ver aqui no bloco de nota quem ganhou, tá, galera? É, o que eles ganharam, na verdade, né? Então, vamos começar aqui com esse primeiro, ó. Messeratio, né? Deve ser isso. Não sei nem se eu estou lendo certo, tá? Mas vamos ver aqui. Foi que ele ganhou. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Porque tem gente aí que demora um pouquinho, ó. Ele ganhou, esse Messeratio, né? Ele ganhou aí 30 minutos de XP. Então, a gente vai já trade com ele. Cadê ele aqui, ó? Vamos vir aqui. Vem aqui, trade. Vem. Isso, vem você primeiro. Vem. Vamos, trade. Cadê ele? Tá aí. Beleza. Vamos mandar aí, ó. São 30 minutos de XP. Então, a gente tem que mandar duas. Pronto. Duas aí, gamepad de 15 minutos para ele. Beleza? E vamos mandar uma fruta. Que é para a gente conseguir fazer trade, tá? Qualquer fruta aqui, galera. Que seja... Ah, mandar gelo. Não vai. É, pera aí. Vamos vir e colocar outra fruta aqui. Agora, galera, vamos tentar colocar uma fruta, mas a light também não vai. Borracha não foi. Barreira. Ih, rapaz, ele tem tudo, ó. Fantasma não foi. Magma. Magma foi, galera. Agora vamos esperar ele colocar uma fruta aí, para a gente fazer o trade, ó. Tem que colocar uma fruta mais ou menos no valor meio parecido, tá, galera? Então, a light foi, ó. Ele já tem a light, mas aí está aí. 30 minutos de XP. Galera, se você quer ganhar XP, quer ganhar frutas, se inscreve no canal agora. Ativa o sininho, tá? Deixa muito like no vídeo, porque a gente vai fazer vários sorteios para vocês ainda, beleza? Então, está aqui o primeiro ganhador. Agora, cadê o outro? O outro está aqui fazendo o trade. Agora, eu vou ver o outro aqui, galera. O que foi que ele ganhou, tá? Então, é Arthur Claro, tá? Na verdade, o nome dele aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo achar o nome dele aqui no bloco de nota, onde eu salvo aqui a galerinha, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui rapidão. E ele, galera, foi o ganhador de uma Spirit. Isso mesmo, galera. Ele foi o ganhador de uma Spirit. Então, a gente vai entregar a Spirit para ele. Deixa eu só vir aqui e trade com ele. Espera aí, cadê ele? Então, beleza, já aceitamos aqui. Beleza, vamos selecionar a Spirit, tá, galera? Vamos descer, galera, vamos descer aqui embaixo. Rapidinho, a gente vai passar os códigos para vocês, beleza? Está aqui a Spirit. Ele colocou a sombra que eu mandei para ele. Porque eu não sei, tá, galera? Porque a Spirit, a gente vai estar doando aí para ele. Será que ele está querendo outra fruta? Vamos colocar outra fruta para ele aqui? Vamos colocar aqui, galera, a fruta tipo que... Vamos dar um relâmpago para ele, vai. Vai, um relâmpago, ó. Vamos colocar. Beleza, ele colocou a fruta sombra de novo. É, ele... Olha, ele colocou a door. Vamos lá, vamos colocar mais outra. Vai, toma um portal. Pronto, tá bom. Tá bom, galera, ó. Um Spirit, um Strondon e um portal. Olha isso. Não, galera, deixa muito like, velho. Deixa muito like, eu sei que vocês também querem. E eu vou ajudar vocês depois. Então, vamos parar por a entrega por aqui para a gente passar os códigos para vocês, beleza? Então, beleza. Está aí mais uma entrega com sucesso. Já amanheceu o dia. E vamos lá. Primeiro código, galera, a gente vai estar utilizando de frutas, beleza? Então, a gente vai estar utilizando o código Fruta Buda, porque, galera, eu tenho que tirar essas frutas Buda daqui. Os ganhadores aí das frutas Buda não estão aceitando o Píl da Amizade. Está ficando muita fruta Buda. Estou colocando nas outras contas que eu tenho minhas principais também, tá? Então, a gente tem muita fruta Buda aqui. Eu quero estar fazendo sorteio para vocês. Vamos colocar aí primeiro Buda Landline Sonic do Roblox. Só colocar aí, galera. Para quem não sabe, eu vou ensinar aqui, ó. Buda Landline Sonic do Roblox, vocês têm que colocar nos comentários, beleza? Colocou nos comentários, vocês vão estar participando aí do Mega Sorteio da Fruta Buda. E também, galera, você tem que estar deixando o like, tá? Não esquece. Então, vamos ver outra fruta aqui rapidinho, que a gente tem muito para a gente fazer esse sorteio para vocês. Eu tinha falado que a T-Rex, a gente ia fazer esse sorteio. Ah, eu fiz ontem, né? Então, vamos pegar outra fruta que eu tenho muito. É a Dominion, beleza? A Dominion. Ou a gente pode fazer da Veneno, beleza? Então, vamos colocar Dominion e Veneno, beleza? Então, vamos lá, rapidão. Beleza? Então, só colocar assim, ó. Dominion Landline Sonic do Roblox. Não precisa colocar acento nem nada, tá? Então, deixa o like. Colocou o Dominion Landline Sonic do Roblox. Você vai estar participando aí da Fruta Domínio. E agora, a gente vai com a Veneno, né? A Veneno, a gente tem bastante aqui para a gente fazer esse sorteio para vocês. Então, Veneno Landline Sonic do Roblox. Galera, se você curtiu, se você gostou aí do que a gente está fazendo aqui, deixa muito like, tá? Porque a gente faz isso direto, tá, galera? Vamos ver aqui se a gente tem outro ganhador, galera. Vamos ver. Ó, tem o David, né? Esse David aqui, se eu não me engano, a gente já entregou para ele. Não estou lembrado direito, mas eu vou confirmar. E esse Goku aqui, galera. Mas o Goku, deixa eu ver se ele está por aqui. Esse aqui não é ganhador. Vamos ver aqui. Esse aqui também não. Vamos ver aqui. Esse também não, galera. Por enquanto, ó. Esse aqui, ó. O Goku, ó. Esse é o Goku. Então, ele é um ganhador aí. Vamos ver aqui, galera. Se a gente consegue fazer trade com ele neste time, tá? Acho que ele já acabou os trades dele, ó. Vocês podem ver que ele não consegue sentar mais. Mas beleza, galera. Então, vamos lá. Vamos partir para todos os códigos atualizados, beleza? A gente falou que ia ter dois novos códigos. A gente passou três, né? Três códigos para vocês. Vocês querem código de XP? A gente pode fazer também código de XP, tá, galera? Mas vamos deixar para amanhã aí. A gente tem vários XP para fazer esse sorteio para vocês aí, tá? Que muita gente não aceitou aqui, ó. Tá vendo? Várias gamepad de XP. A gente vai fazendo vídeo da manhã. Hoje vai ficar o frutas, beleza? E os códigos do jogo que a gente vai passar são códigos para iniciantes, tá, galera? Galera, lembrando que é para iniciantes. Se você já pegou, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Então, é isso, galera. Vamos lá. Vamos para todos os códigos. Depois aí, os mega sorteio. Então, vem comigo. Vamos lá rapidinho. Tá aqui o primeiro código, tá, galera? Primeiro código para vocês. Neutral. Esse vai te dar aí 20 minutos de XP. A gente vai pegar aqui o código em seguida aqui, do jeito que eu estou pegando aqui, ó. E vou passar para vocês. Então, já pegaram esse aqui. Segundo código para vocês. Esse aí é de Belly. Terceiro código que eu estou pegando aqui também é de Belly. Lembra de pausar o vídeo que eu vou passar um pouco rápido para adiantar para postar esse vídeo para vocês agora cedo, tá? Então, vamos lá. E esse outro código aqui é o Big News de título, tá, galera? Já escureceu. Eu estava pegando esse outro código aqui e demorei mais um pouco. Mas, beleza. Tá aí. Big News, né? Já pegaram aqui? Pegaram? Bonitinho. Beleza. Vamos pegar o próximo código aqui. Tá aí. Kit Landerline Reset. Esse código é de Reset. Código brabo demais para você resetar seus pontos para você escolher aí se vocês querem usar fruta, né? Ou espadachim. Ou frutachim ou espadachim, tá? Vamos supor que é isso. Então, tá aí. Outro código de Reset para vocês também. Brabo demais. Já estou pegando aqui mais um código de Reset. Todos os códigos que eu falo para vocês aí, para a galerinha que está pegando. Todos os códigos, galera, vai te dar aí mais ou menos 6 horas de XP. 3 Reset. E também vai te dar aí 3 Belli e 1 Título, tá? Todos os códigos. Agora a gente vai partir para os códigos de XP, tá? Todos os códigos de XP. Esse aqui já pegaram grandão, né? Mas vocês pausam aí, tá? Então, tá aí. Outro código de XP. Brabo também. 20 minutos. Vamos lá. Vamos acelerar isso aqui. Eu tenho que postar esse vídeo já, já para vocês. Beleza? Tá aqui outro código. Tá aí. De 20 minutos também. Estou pegando outro aqui também, ó. São bastante códigos de XP. Bastante mesmo, tá? Então, tá aí. Outro código para vocês. Vamos pegar outro aqui rapidinho. Estou pegando. Peguei e vamos lá. Vamos colar mais um código de 20 minutos. Colei mais um código para vocês de 20 minutos. Vamos vir aqui pegar outro aqui. Rapidão. Peguei mais 20 minutos também. Beleza. Já estou pegando outro. Já estou pegando outro. Já peguei aqui, ó. Rapidão também. Beleza. Pegaram esse. Já estou colando. Espera aí. Aí. Toma aí mais 20 minutos. A gente tem aqui, galera, mais uns 7 códigos aqui ainda. Meu Deus do céu. É muito código, galera. É muito código para vocês. Estou um pouquinho louco porque, igual eu falei para vocês, eu comecei a gravar de manhãzinha para adiantar o vídeo para vocês, tá? Então, mereça o seu like, né? Mereça o seu like aí. Deu sucesso? Deixa o like. Beleza? Combinado? Então, mais um código aí para vocês. Vamos pegar outro aqui rapidinho. Agora, faltam aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Meu Deus do céu. É código infinito, galera. Código infinito. Mais outro código, esse que é pequenininho. Vamos acelerar mais um pouco. Beleza? Já estou pegando outro aqui. Peguei mais outro. E já vamos pegando outro aqui. Galera, comenta aí se tem algum código desses aí inválido. Comenta aí, tá? Comenta aí que eu posso estar trocando, vamos dizer, o código, apagando ou testando em uma conta nova, tá, galera? É isso mesmo. Porque, com certeza, essa conta aqui, os caras devem ter usado todos os códigos já, tá? Então, vamos aí mais um código. Vamos pegar outro aqui, ó. Agora, faltam aí dois códigos, né? Então, dois códigos. Tem aqui mais um de 20 minutos. Beleza? Esse aqui é de 20 minutos, ó. Vou passar aqui para vocês. 20 minutinhos. E a gente vai pegar outro aqui de 30 minutos, tá, galera? É isso mesmo. 30 minutinhos para vocês. Beleza? Então, está aqui o último código. Último código para vocês. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal